Você já parou para pensar que a felicidade não é aquilo que a gente idealizou? É uma construção diária, são escolhas que a gente vai fazendo. A gente pode fazer escolhas cotidianas para desenvolver capacidades. Portanto, eu faço um convite para você. Esse é o meu novo livro, Eu Escolho Ser Feliz. E entenda, é o desenvolvimento de habilidades cotidianas em diversas situações de 20 capítulos aqui sobre como me escolher, dentro de vários contextos da vida, a felicidade. Como me escolher e desenvolver as minhas competências. Esse livro, que te convido a comprar, também por um objetivo muito nobre. Todos os direitos autorais, mas todos, não é parte, todos os meus direitos autorais desse livro, eu doei a esta ONG, Fraternidade Sem Fronteira, da qual eu faço parte. E saber que ao mesmo tempo que você vai levar para a sua casa um livro que vai te ajudar a desenvolver essas escolhas cotidianas em vários contextos, de ser feliz, você vai ajudar muitas pessoas que às vezes não têm tantas possibilidades de escolha, mas com a sua escolha fazê-las um pouco mais felizes.